Professora e aluna concentradas para o movimento sair corretamente. A postura, a intensidade e o ritmo são observados atentamente pela fisioterapeuta e estrutura de pilates Janaína Santos. É na aula de pilates que encontramos um exemplo ideal de profissional jovem, recente no mercado e especializado. Janaína formou-se em dezembro do ano passado e pouco tempo depois já estava na ativa, na profissão que sonhou. Tem que dar muito valor aos estágios, principalmente aos campos de estágio extra, faculdade, porque é lá que você é visado. Então você tem que dar muito valor a essa oportunidade, essa sua primeira oportunidade com o mercado de trabalho. O meu, eu devo o meu trabalho graças ao meu estágio, que lá eu fui visada e então me chamaram para estagiar aqui. E estagiei durante um período e agora fui contratada. O sucesso na área profissional é alvo de qualquer pessoa que se dedicou a uma carreira. Mas ele não é fácil de se alcançar e a concorrência aumenta a cada ano. Milhares de pessoas terminam os estudos universitários e correm em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Ele, por sua vez, está cada vez mais exigentes e nem todos conseguem espaço para atuar na área que estudaram. Janaína precisou abrir mão de muitos fins de semana com a família e amigos. Primeiro assim, tem que haver muito investimento na sua área. No caso do Pilates, que eu sou instrutora, eu tive que fazer um curso à parte. Então eu tive que abrir mão de ficar com a família, de ficar com os amigos durante o final de semana, para me especializar nessa área. Que também sei que vou ter que fazer outras especializações quando for mais adiante, sabe? Ter metas claras, especialização, bons estágios e muito foco. Esses são princípios básicos para se ter sucesso no mercado de trabalho. E de acordo com os especialistas, as empresas buscam cada vez mais profissionais com essas qualidades. É o que explica este consultor em gestão estratégica. O candidato precisa participar de cursos, congressos, oficinas, workshops, tudo que gire para o meio social servirá para ele, para o currículo dele profissional. Porque muitas empresas, como é o primeiro emprego, então ele busca, muitas empresas buscam profissionais sem vícios. Busca profissionais que desejam ingressar, que estejam com sangue novo para a empresa. Então, é interessante que o profissional coloque esses cursos, workshops ou congresso no seu currículo, que servirá também como experiência profissional. Existem orientações em relação a tudo. Desde estar com o currículo atualizado na web, a também monitorar as redes sociais de maneira correta. Para quem não encontrou ainda uma vaga no mercado de trabalho, outro segredo é a persistência. Se as contas não estiverem apertadas, vale ficar tentando, batendo nas portas e se especializando cada vez mais. A persistência é um dos principais motivos de você ter alcance no sucesso, de ter alcance no sucesso. É interessante que o profissional tente, busque, veja quais são as empresas no segmento, envie seu currículo, seja ele pelo fale conosco da empresa ou seja ele pelo e-mail institucional, mas que busque, que tente. O profissional precisa ter o desejo, a força, a vontade de querer fazer algo novo na empresa e não ser apenas mais um. Ele precisa mostrar que ele está ali chegando para mudar.